Eu vou te levar pra onde canta o sabiá Onde a lua nos espia Com roia de menina Com cheiro do mato, vento vindo das colinas Nossa cama é a grama pra fazer amor, menina Sou o cabopo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho para a gente se banhar Pega peixe, nada junto E até vadiar Quando for de noite, nós acende o nosso amor Pois fogueira não tem frio Pois eu sou seu cobertor Sou o cabopo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Quando for cedinho a passarada a cantar Vem o sol alumiando Pra nós acordar Pra nós acordar Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Sou cabopo do sertão Só tenho amor no coração pra oferecer A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa, a vida é viver Tudo pra eu e você Tudo pra eu e você